Isso não é uma miragem, Júlia no seu cafofo, Júlia no Brasil. Gente, voltei das minhas viagens de Dubai e da Bahia, tô um pouco aí com a voz um pouco ruim, mas hoje eu vim gravar um vídeo que eu gravei só uma vez e vocês amaram, que é abrindo os recebidos dos últimos tempos das viagens que eu tava fora. Chegou bastante coisa, então bora abrir comigo. Já peguei aqui minha tesoura de recebidos, minha faca de recebidos e vou começar a abrir junto com vocês. Gente, eu não abri nada, eu cheguei sexta-feira, hoje é domingo à tarde, então já quero o like de vocês aqui embaixo que eu me segurei e eu não abri absolutamente nada, então deixa o like aqui embaixo que eu posso trazer mais, que agora eu sou Júlia viajante. Gente, olha isso aí, tô amando. Então eu posso fazer isso sempre com vocês quando eu voltar de viagem. Gente, recebi duas sacolas da Vela, que eu tenho contrato com eles, eu amo, sou apaixonada. Então vamos ver o que chegou aqui. Bom, nessa primeira sacola veio a linha Color Motion, que é uma linha que eu já testei, eu já uso. Eu acho que essa linha inteira eu tenho, o shampoo inclusive deve estar acabando. Ó, essa linha aqui eu devo fazer publi dessa linha, normalmente eles me mandam pra eu testar, e aí depois eu faço a publicidade, faço os stories, falo pra vocês melhor pra que tipo de cabelo é legal essa linha, como ela é color, então é pra cabelos tingidos, loiros, coloridos, que mantém a cor, né? Então essa linha eu já testei, já posso dizer que é mara, o cheirinho é muito bom. Eu acho que eu levei pra viagem agora pra Bahia, pra deixar a cor do meu cabelo mais bonita. Então normalmente acontece assim, a Vela me manda, eu testo e depois eu faço a publicidade. Mas essa linha eu já testei. E nessa outra sacola veio uma linha que eu tô vendo, ai eu levei pra viagem, que é a Invigo Sun, que é pra proteger o cabelo contra os raios solares. Gente, será que tá focado? Eu sou míope. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, essa linha amarelinha. Então veio o shampoo, o condicionador da Vela e esse aqui que é um produto muito legal pra espirrar no cabelo. Antes de ir pra praia, piscina, pro sol, vai ficar torrando no sol, coloca ele. Ele tem um cheiro muito bom no cabelo e ele protege pros cabelos não danificarem, né? Os fios. Então eu levei pra Bahia e eu adoro Dura Horrores. Eu tenho esse aqui desde o ano passado e o meu, assim, não tá nem perto de acabar, então eles já me enviaram o outro. Veio junto a esse copinho aqui, ó, mimosa. 180 ml de esfumante, suco de laranja, misture tudo, taça fina e alta. Gente, amei esse copo, vem até um canudinho. Ó, copo da Vela, amei, amei, amei. Próxima caixa que eu vou abrir vai ser essas duas da Simple Organic. Vieram duas, uma menorzinha e essa aqui média. Então eu vou abrir. E aqui dentro veio Simple Organic Ink Oil. Que que é isso aqui, meu Deus? Lucas Milk. Gente, lá de Floripa. Lucas Milk, ele é um tatuador de Florianópolis. Gente, não tô sabendo disso. Aplique algumas gotas no corpo diretamente na tatuagem e massageie suavemente. Seria isso um sinal pra eu me tatuar, né? Sei que meu braço já tá quase todo fechado. Seria isso, gente? Eu tô querendo muito fazer uma tatuagem, mas eu ainda não sei o quê. Eu sou dessa. Eu tenho zero criatividade pra tatuagem. Eu pego, acho fofo e faço. E nessa outra caixinha veio o booster de aminoácido para a sua pele. Que legal! Eu já tenho um desse que é de niacinamida em pó. Então, pra tu colocar e deixar a tua skincare mais potencializada... Gente, a Simple é muito legal. Eu vou até deixar meu cupom de desconto. Todos os cupons que eu tiver, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês usarem. Mas a Simple é uma das marcas de skincare, assim, mais legais que existem. É tudo orgânico, é sem gênero. Assim, é muito legal. As embalagens são muito fofas. E o preço é muito bom, tá? Porque são produtos muito maravilhosos. E os preços não são tão caros assim. E eu sempre tenho cupom de desconto, eu sempre falo pra vocês lá no Instagram. Ah, tá com bastante desconto. Vocês têm que me seguir lá. E eu sempre falo pra vocês. Aplique algumas gotinhas três vezes durante a semana, logo antes do seu hidratante. Pra potencializar a hidratação e ainda atenuar os sinais da idade. Ele é um liquidozinho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Ó, ele é assim pequenininho. E é um liquidozinho. Então, tu aplica assim, três gotinhas, coloca na pele e depois vem com o hidratante. E o outro é esse oil. Então, deve ser pra cicatrizar a tatuagem. Não deixar ela coçando, descamando. Então, achei bem legal. Parceria com o Milk. É um tatuador super famoso. E eu achei muito legal. Vou até mostrar pra vocês depois no Instagram. Agora, a próxima caixinha. Vamos ver. Será que é o shampoo deles? Que a Simple lançou uns shampoos sólidos. Ai, não. É a parceria com a Jade Picon. Ela fez uma collab com a Simple. Sombra líquida. Vieram quatro sombras líquidas. E deixa eu mostrar pra vocês o press kit, ó. Veio assim. E aqui, as sombras líquidas. E olha só como ela vem. É como se fosse um gloss pra colocar no olho uma sombra líquida. E eu já tô doida pra usar isso aqui no verão, gente. Ai, que linda. Minha casa, gente, está um caos. Um caos. E eu deixei essas caixas tudo pra abrir com vocês. Mas olha só a sombra. Achei linda. E Jade tá na maior fofoca esse final de semana, hein. Maior fofoca. Quem tá acompanhando? Agora tem uma sacolinha da PKD. Que eu acho... Eu acho não, eu tenho certeza. Que são as novas cores do meu vestidinho uniforme, né. Da minha coleção com a PKD. Ai, meu Deus. Gente, esse vestido, ele veste muito bem. E o azul esgotou, tá. Esgotou lá no site. Aí, já tava na nossa ideia desde o começo. A gente lançar esse vestido de um tom só. E se vocês gostassem muito, se vendessem bastante, a gente ia abrir novas cores. E chegou, veio no rosa chiclete, no laranja, que era uma cor que eu já queria colocar na coleção. E esse amarelo meio moçarda. Deixa eu mostrar aqui o laranja. Ó, ele é um vestidinho que veste muito bem. Ele é bem soltinho pro verão. Ele tem aqui uma fendinha, assim, ó. Que dá só um charme. Aqui, ó. Bem pequenininho. Eu vou deixar uma foto pra vocês, minha, usando o azul. Mas, assim, eu amo. Eu uso horrores. Tem um lacinho aqui que deixa o peito bem bonito. E eu amo a minha etiqueta. Gente, pra quem nunca viu, essa aqui é a etiqueta da minha coleção. Que é a pitaia. Que o meu quarto, ele é pintado, né? Como se fosse uma pitaia. Então, ficou muito a minha marca registrada. Aí, veio. As novas cores. Laranja. Lindo. No rosa chiclete. Que não adianta. Tudo que é rosa, eu quero. Então, eu falei pras meninas que tinha que ter esse vestidinho no rosa. Rosa tá super em alta, gente. A hora que vocês comprarem uma roupa rosa, vocês vão entender. É quase uma droga. É um bicho. Nesse amarelo, meio mostarda, meio lima. É um tom diferente, ó. Muito fofo. Então, vou deixar o link dessa nova coleção, digamos assim. Nas novas cores, o vestido pra vocês também aqui embaixo. Agora, temos uma caixa aqui, que eu não sei o que que é. Vamos ver. Olha! Ai, gente. Eu me sinto muito chique. Eu me sinto muito chique recebendo Lancome. Ai, meu Deus. Chegou no Brasil a nova fragrância Idol. Aura. Eu acho que ele foi lançado em 2019. Eu vi umas meninas fazendo publi. Fui lá. Fui totalmente influenciada. E comprei o perfume. E agora estou aqui recebendo a nova fragrância desse mesmo perfume. Ó, Aura. Eu acho que ele é mais docinho. Pois eu cheiro melhor. E veio também esse serum que eu já tenho. E ele é muito bom. Esse serum da Lancome. Pro rosto. A minha mãe, eu tenho certeza que ela vai querer. Então, eu vou levar pra ela, que eu tô indo pra Floripa amanhã. E isso aqui, o que que é isso, gente? Sei que tá meio solto, mas era... Ah, a pilha saiu fora do lugar. Mas devia acender a luzinha, ó. Que o press kit sempre vem assim, bonitinho, né? We are the future. E ainda veio um rímel da mesma linha. Ai, que cheiroso. Ó o rímel deles. Tem esse aplicador aqui. Já vou testar também. Ai, Lancome. Eu não sei fingir costume. Não sei, não sei. Maravilhoso. Chegou isso aqui que parece muito um chocolate. Apenas nada a ver. É da Kiss New York. Unhas autocolantes. Ai! Desse mesmo formato que eu tô usando agora. Eu não sei se eu já mostrei pra vocês aqui no YouTube. Mas, ó, eu pintei hoje minhas unhas. Tem gente que vai achar horrível. E vai falar, Julia, tira isso. Mas eu gostei. As unhas são minhas. E, gente, eu era a louca. Eu fiquei acho que dois ou três anos pintando minha unha só de branco. Então, isso aqui é um avanço. Eu tô agora fazendo umas bolinhas na unha. Pintando elas assim, coloridas. E eu queria fazer uma coisa diferente. Pintei, vi no Pinterest. E pintei minhas unhas assim. E a Kiss New York me mandou esse kit. Saia do quadrado com novos formatos. E foi o que eu fiz. A minha unha era quadradinha, normal. E, juro, gente, esse formato de unha arredondada é maravilhoso. Aí eles me mandaram essas unhas autocolantes aqui. Eu nunca usei. Vocês já usaram? Eu vejo a Jana, Jana Tafarel, falando bastante dessa unha. Falando que é super fácil de colocar. Na real, eu já coloquei uma vez uma, acho que da Bruna Tavares, pro carnaval de 2020. É, ano passado. E, assim, não colou direito na minha unha. Não sei se eu fiz alguma coisa de errado. Ela ficava assim, pegando no cabelo, sabe? Eu quero testar. Se vocês aí tiverem dicas, deixa aqui nos comentários. Mas eu achei bem legal. Ó, vieram algumas cores, alguns formatos. Ô, Kiss New York. Bora? Bora um publi? Ué, adorei. Veio essa caixa enorme, preta aqui, ó, da Eudora. Sua imersão começa agora. Veio shampoo, hair plaster, corrige lesões do fio, hidratação tridimensional. Veio shampoo, condicionador, miracle boost, máscara capilar. E veio isso aqui, ó. O que é isso? Gente, o que é isso aqui? Tem que colocar o celular aqui dentro. Tem um QR code e eu acho que coloca o celular aqui dentro e tu vê alguma coisa. Gente, que doido. Depois eu vou ver melhor isso. Achei demais. E já vou testar. Eu acho que eu nunca testei os produtos de cabelo da Eudora. E eu acho que não. Não me recordo. Mais produtos de cabelo. Esse aqui é da Brae, que também é uma marca que eu trabalho, que eu também levei pras viagens. Levei pra Dubai e pra viagem agora da Bahia. Ai, gente, é muito bonitinho o jeito que chega as coisas aqui pra gente, ó. Veio dentro desse cone. Sentei. Fiquei cansada. Enfim, a senhora. Veio um caderninho, que estojo bonito, rosinha. Veio uma camiseta. Ux, uma escova, que inclusive eu precisava escovar aqui meu cabelo. Uma escovinha e máscara líquida para cabelos. Ó. Um cabelo perfeito com um sorriso no rosto sempre será o melhor look. Agite antes de usar. Borrife sobre os cabelos limpos e úmidos. Enluvando, mexa a mexa. Deixe agir de 5 a 10 minutos e enxague. Ó. Tem um sprayzinho. Então, uma máscara líquida. Vou testar. Gente, a Grae também é uma marca muito boa. Não é tão cara assim. É uma marca profissional. E tem um cheiro muito bom. Eu amo falar de cheiro, porque tem produtos de cabelo que o cheiro não fixa. E essas aqui são as que deixam o cabelo. Mais uma caixa que eu também não sei de quem que é. Que veio assim, encaçada. Da Biore. Morning Gilly. Limpeza facial sem espuma. Essa minha cara, eu descobri há pouco tempo que eu faço. Que é uma cara tipo, o que que tá acontecendo? Mas é só eu tentando entender as coisas. Tanto assim, pra sentir cheiro. Eu fico com uma cara que eu descobri assim, eu fiquei triste. Que parece que eu não tô gostando. Mas é só eu tentando entender o que que tá acontecendo. Eu tentando saber se é bom, se é ruim. Mas aqui veio... Eu acho que é um sabonete, ó. Limpeza facial matinal sem espuma. Então veio esse produto aqui, da Biore. E junto eles mandaram um chazinho. Mix de tangerina, clementina, raspas de laranja e pétalas de girassol. Da T-Connection. Que é uma... Tipo, um restaurante daqui de São Paulo. T-Connection, né? Tem bastante chá. E daí veio um negocinho assim pra colocar chá. Pra botar o chá aqui dentro. E um copinho de cerâmica. Muito bonitinho. Gente, a Biore é uma marca que eu também adoro. Eles sempre me mandam todas as novidades. Eles são uns fofos. E já vou testar essa geleia. De li, eu tô deduzindo que é geleia. Agora, o que que temos? Recebidos pagos. Aqui, da Dafit. Ai, gente. Isso aqui eu não posso dar tanto spoiler, não. Mas é da Forever 21. Que tem lá na Dafit. E os preços são muito bons. Tipo, um vestido custa R$50,00. R$30,00. Tem blusinha por R$20,00. Eu comprei até uma sandália. Vou mostrar pra vocês. Uma papete. Nossa, ela é pisadinha. Olha aqui. Que fofa. Então tem muita coisa da Forever. Num preço muito bom. Lá na Dafit. Mas lembrando que eu não tenho cupom de desconto na Dafit, tá? Logo isso aqui vocês vão ver lá no meu Instagram. E, gente. Por último. Temos... Ai, meu Deus. Essa caixa imensa. Da Amaru. E eu comprei... Gente, eu comprei até a almofada. A almofadas novas. Porque as minhas ali do... Da sacadinha, já tô enjoada delas. Que é uma verdinha, uma rosa. Aí eu comprei um caramelo. E comprei a verde escura. Tipo, o verde... Eu vou abrir já, já. Aí comprei o enchimento também. Porque eles vendem separado. O enchimento. E as capas de almofada. E aqui tem um... Luquinhos. Ai, meu Deus. Deixa eu tirar essa coisa enorme. Ai, comprei isso aqui que é muito fofo. É um vestidinho. Então... Tem que ver se vai caber em mim. Com esse tecido com textura. Que eu não sei dizer pra vocês. Mas eu comprei no PP. E eu espero que fique bom, ó. Ele parece um pouco largo. Depois eu experimento. Mas ele tem essas manguinhas bem fofas. Bem levinho, assim, pro verão. Comprei um short que eu achei a modelagem dele muito fofa. E esse aqui eu comprei no 36. Nem sei que tom de azul é esse. Mas tinha o preto também. Achei ele muito fofo com esse botãozinho aqui do lado. Ele é bem curtinho. Então eu já quero montar um look com ele. E comprei um conjuntinho. Toalha de mesa de piquenique. É igualzinho. Aí eu comprei o top. Ah, que é aqueles que dão um lacinho no peito, sabe? É igualzinho toalha de mesa de piquenique. Assim, quadradinho, vermelho e branco. E aqui o short. Ó, vestir vermelho. Vou deixar as referências pra vocês aqui embaixo também. Mas é um shortinho assim. Com o cinto mais estruturado. E por último, também da Amaro, eu comprei uma sandália. Gente, eu comprei essa sandália. Eu não lembrava. Gente. Ai, que linda. Com esse salto, assim, de palha. Pro verão. Achei ela linda. Deixa eu colocar. Nossa, muito linda. Só não sei se ficou pequena. Talvez. Eu achei um 36 pequenininho. Pequenininho. Mas achei ela linda. Tinha a branca também. Ai, a Amaro tem... Ai, tem cada cor maravilhosa. E aqui tem escondido um blazer. Comprei um blazer preto. Vou colocar nesse look que vai, assim, tudo a ver. Ixi, acho que vai ficar comprido. Ficou grande, eu acho. Não sei se ficou bom ou se ele ficou comprido demais. Gente, nesse look não dá muito pra ver, né? Mas, normalmente, eu visto 36 e eu comprei o blazer 38. Não sei o que que me deu, mas eu queria um blazer, assim, um pouquinho mais... Eu não sei. Que ótimo. E, gente, eu acho que os recebidos, dessa vez, acabaram. Olha o caos. Apenas olhem o caos da minha casa. Eu aguardo o like de vocês. Tudo que tiver referência e link, eu deixo pra vocês aqui embaixo também. E eu espero que vocês tenham gostado, então não se esqueçam de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e me acompanhar lá no Instagram, que eu tô sempre falando com vocês por lá, contando as novidades por lá, fofocando por lá, tudo por lá. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!